Invenção! Cai água pra todo lado, é Jesus que vai lavando meu pecado Levante a mão, levante a outra, e o que? Cai água pra todo lado, é Jesus que vai lavando meu pecado De novo, vai, só refrão Só refrão, pra cair água no nosso Brasil Vai, pega o seu pão, vai Levante a mão, vai Pega o lençinho, essa hora que é pra gente sacudir o lenço Essa hora que o Brasil quer Força! Levante a mão, levante a outra, e o que? Cai água pra todo lado, é Jesus que vai lavando meu pecado Levante a mão, levante a outra Cai água pra todo lado, é Jesus que vai lavando meu pecado Valeu! Quem acredita no Brasil, melhor fala eu! É isso aí! E agora nós vamos fazer o seguinte Abacacinho Vamos lá! Silêncio! Silêncio! Espinho! Ai, 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 uuuu! Descasse a bagaxer Descasse a bagaxer Quantas vezes na sua vida você já teve um grande problema pra resolver Pra resolver Vem, amigo, com a sua dança pra ensinar como você faz para curater A curater O sofrimento faz parte da nossa vida E é Jesus que nos ensina a superar Preste atenção, pois só depende de você O abacaxinho você vai ter que descascar Levante a mãozinha lá em cima Pega o espinho Descasse o abacaxinho Descasse o abacaxinho Levante a mãozinha E pega o espinho Descasse o abacaxinho Descasse o abacaxinho E quantas vezes na sua vida você já teve um grande problema pra resolver Pra rezar Agora sim, pra frente Vem, amigo, com a sua dança pra ensinar como você faz para curater A curater O sofrimento faz parte da nossa vida E é Jesus que nos ensina a superar Preste atenção, pois só depende de você O abacaxinho você vai ter que descascar E vai, vai, vai Descasse o abacaxinho 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 Descaça abacaxi Descaça abacaxi Levante a mãozinha lá em cima Pega o espinho Descaça abacaxi Descaça abacaxi Nação Um abraço pra galera Os irmãos da Brisa Leve Ó, atenção Hoje eu vou estrear minha peruca nova Tá passando Cadê o Davi Me ajuda aqui Cadê o galera